Esse sorteio do Falando de Direito BR é o perfil aqui dos advogados que colaboram conosco, toda a ser chofeira, o Rafael Bernardes e também o Isaac Bertolini. Então é o seguinte, você vai pra cá no Falando de Direito BR, procura essa foto, tá? Aí você vai curtir essa foto, vai marcar cinco amigos nos comentários e vai seguir os perfis Falando de Direito BR, o Bertolini Bernardes, o Isaac Bertolini Auler e o ADV.Rafael Bernardes. São quatro perfis de tudo voltado pro universo jurídico, então você vai tá bem informado, vale muito a pena seguir, inclusive. Aí o sorteio, gente, final do mês, é dia 30, não é, Jaquinha? Dia 30, aí o que é que vai rolar? Você vai saber do resultado ao vivo aqui no Com Você, ó, você de iPhone que top, perca tempo não, tá bom? É, dia 30 desse mês tem o sorteio, você aproveita porque ainda dá tempo de participar. No próximo bloco, Madame Mel volta pra falar de outros signos.